Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a aula número 12 sobre o Iluminismo. Um rápido recado antes de começar a aula. Acesse os links na descrição do vídeo e cadastre o seu e-mail para obter informações adicionais sobre esta aula e também sobre outros conteúdos produzidos por Historiação Humanas. Anote em sua agenda. Aqui tem vídeo novo, todas as segunda e quarta às 21h. Se você gostar de nossa aula deixe seu comentário, dê uma curtida e inscreva-se em nosso canal. Desde já o nosso sincero agradecimento. Na aula de hoje vamos analisar o despotismo esclarecido. O melhor caminho para iniciar esta aula é analisando o significado da palavra déspota e da palavra esclarecimento. Quando você diz que alguém é um déspota você está dizendo que essa pessoa é cruel, temida e que concentra todos os poderes em suas mãos. E, ainda, que ela tem o poder de decidir sobre a vida e a morte de outros indivíduos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos dentro da sociedade. Dito de outra maneira, déspotas eram os reis absolutistas que governavam os Estados Europeus entre os séculos XV e XVIII durante a existência da Sociedade de Antigo Regime. Vamos para a segunda parte que é a compreensão da palavra esclarecimento. Bom pessoal, esclarecimento é a condição adquirida pelas pessoas que tiveram acesso às ideias do Iluminismo. Em outras palavras, com a compreensão da filosofia iluminista, o indivíduo deixa de ser um ignorante e torna-se esclarecido em assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais. Portanto, esclarecimento significa a condição adquirida pela pessoa atingida pelas ideias iluministas. Então, despotismo esclarecido nada mais foi do que os reis absolutistas que adotaram algumas ideias iluministas em seus governos. Se você acompanhou todas as aulas até aqui deve estar achando que estou cometendo um erro gravíssimo, pois logo na primeira aula eu disse que Iluminismo e Absolutismo eram ideias opostas e divergentes em relação à organização política de uma sociedade. Esse raciocínio não está errado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, é preciso dizer que os déspotas esclarecidos adotaram o princípio de seletividade na adoção das ideias iluministas. Ou seja, eles só adotaram aquelas ideias iluministas capazes de fortalecer e enriquecer o Estado. Não houve, de forma alguma, a intenção de promover a liberdade política, a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Portanto, podemos dizer que o despotismo esclarecido foi a adoção de ideias iluministas pelos reis absolutistas. Sua real intenção era promover reformas em seus Estados, porém, sem abrir mão do poder político centralizado em sua pessoa. Os déspotas esclarecidos adotaram principalmente reformas econômicas inspiradas em alguns princípios do liberalismo, pois, na verdade, sua única intenção era tornar-se aos Estados mais ricos e poderosos. Vamos agora analisar um caso para compreender como o despotismo esclarecido foi adotado na prática. Em Portugal um déspota esclarecido muito conhecido foi o Marquês de Pombal, o ministro do rei Dom José I entre os anos de 1750 e 1777. Pombal combateu o domínio que os ingleses haviam estabelecido no comércio português e, paralelamente, estimulou o comércio e o desenvolvimento das manufaturas portuguesas. O objetivo aqui é bem claro, enriquecer o reino português. Pombal também foi responsável pela expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias, uma vez que esta ordem religiosa havia adquirido muito poder e estava colocando sérios obstáculos para que o rei pudesse governar sem que houvesse a interferência da Igreja. No lugar da educação dominada pelos jesuítas, Pombal implantou a educação leiga, ou seja, uma educação sem a interferência da Igreja Católica. O objetivo aqui também é bem claro. Os jesuítas e a Igreja Católica haviam adquirido um grande poder que estava entrando em concorrência com o rei Dom José I. Portanto, Pombal adotou medidas para enfraquecer os religiosos católicos e fortalecer a autoridade de seu rei. Em resumo, que fique bem claro, o despotismo esclarecido adotou apenas as ideias iluministas que tinham a capacidade de tornar os reis ainda mais fortes do que eles eram. Não houve, de forma alguma, a preocupação com a liberdade política, liberdade econômica e liberdade de expressão. É importante que você compreenda que os outros casos de despotismo esclarecido presentes nesse quadro têm exatamente o mesmo objetivo. Nós encerramos por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.